O diretor da Escola de Medicina da Universidade George Washington argumenta que o cérebro de uma pessoa idosa é muito mais prático do que normalmente se acredita. Nessa idade, a interação dos hemisférios direito e esquerdo do cérebro torna-se harmoniosa, o que expande nossas possibilidades criativas. É por isso que entre as pessoas com mais de 60 anos, você pode encontrar muitas personalidades que acabaram de iniciar suas atividades criativas. É claro, o cérebro não é mais tão rápido como na juventude, no entanto, ele ganha em flexibilidade. Portanto, com a idade, temos mais probabilidade de tomar as decisões certas e estaremos menos expostos a emoções negativas. O pico da atividade intelectual humana ocorre por volta dos 70 anos, quando o cérebro começa a funcionar com força total. Com o tempo, a quantidade de mielina aumenta no cérebro. A mielina é uma substância que facilita a passagem rápida de sinais entre os neurônios. E devido a isso, as habilidades intelectuais são aumentadas em 300% em relação à média. E também interessante é o fato de que, após 60 anos, uma pessoa pode usar dois hemisférios ao mesmo tempo. E isso permite que você resolva problemas muito, mas muito mais complexos. O cérebro do idoso escolhe o caminho que consome menos energia, acredita o professor Monchi Uri da Universidade de Montreal. O cérebro elimina o desnecessário e deixa apenas as opções corretas para resolver o problema. Foi realizado um estudo no qual participaram diferentes faixas etárias. Os jovens ficaram muito confusos ao passar nos testes, enquanto que aqueles com mais de 60 anos tomavam as decisões certas. Examinando as características do cérebro de pessoas com idades entre 60 e 80 anos, descobriu-se que eles são realmente rosados, coloridos, e que apresentam algumas particularidades bem interessantes. A primeira, os neurônios no cérebro não morrem como observados em todos ao redor. As conexões entre eles simplesmente desaparecem se a pessoa não se envolver em trabalho mental. A segunda, a distração e o esquecimento aparecem devido a uma superabundância de informações. Portanto, não vale a pena concentrar toda a sua atenção em assuntos e temas desnecessários. Terceira, a partir dos 60 anos, uma pessoa, ao tomar decisões, não utiliza um hemisfério, como os jovens, mas ambos, o direito e o esquerdo. Conclusão, se uma pessoa leva um estilo de vida saudável, se movimenta, tem uma atividade física viável e tem plena atividade mental, as habilidades intelectuais não diminuem com a idade. Elas só crescem, atingindo um pico na idade entre 80 e 90 anos. Portanto, não tenha medo da velhice. Esforce-se para se desenvolver intelectualmente. Aprenda novos trabalhos manuais, faça música, aprenda a tocar instrumentos musicais, pinte quadros, dance, interesse-se pela vida, encontre-se, comunique-se com os amigos, faça planos para o futuro, viaje sempre que puder. Não se esqueça de ir a lojas, a cafés, a shows, teatros. Evite a solidão, não se cale sozinho, é destrutivo para qualquer pessoa. E viva com o seguinte pensamento, todas as coisas boas ainda estão à minha frente.